Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe de Striker 9, ela que foi bufada recentemente na atualização do COD e que tá muito boa de se utilizar, facilmente está aí no meta, principalmente nesse setup que não só tem um controle de recuo excelente, mas também um dano e uma mobilidade absurda podendo ser utilizada tranquilamente não só a curta, mas também a médias e distâncias. Então espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe e se curtirem não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscreverem se ainda não forem inscritos e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe que tá muito bacana de se utilizar. Começando com a boca, a gente vai estar utilizando aí a Jack BFB pra poder maximizar o controle de recuo dela, essa boca tá sendo utilizada em praticamente todas as subs meta e não é à toa, ela não só entrega uma precisão absurda, mas também a possibilidade de a gente estar utilizando sem coronha, sem ter a penalidade de controle de recuo. Então essa boca tá auxiliando muito mesmo, mesmo ele entregando a sua posição como se fosse um vante avançado ali, mas mesmo assim tá valendo muito a pena, uma boca indispensável, se você não tem ela liberada, libere, ela é junta ali com a nova arma, com a nova sub, então tá lá no passo de batalha, libera essa boca porque realmente pra subs principalmente tá fazendo uma diferença absurda. Então aqui na boca, a Jack BFB. No cano, a gente vai estar utilizando aí o cano longo Striker Recon pra poder maximizar o alcance de dano efetivo aí da nossa sub e fazer com que ela fique bem bacana de se utilizar até ali a médias distâncias, até ali seus 20, 22 metros. Então esse cano vai trazer uma versatilidade excelente pra ela, fora também que ele não afeta na velocidade de mira, então isso é excelente principalmente aí pra uma sub e a gunfights a curtas e médias distâncias. Então aqui no cano, o cano longo Striker Recon. Já no acoplamento, a gente vai estar utilizando aí o protetor de mão DR6 pra melhorar a mobilidade aí da nossa sub, não só vai melhorar a velocidade de movimento, mas principalmente a velocidade de mira e a velocidade de corrida pra disparo, então principalmente a gunfights a curtas distâncias vai melhorar bastante o tempo de reação, mas também nas gunfights a médias distâncias pra você mirar mais rápido, então esse acoplamento é excelente nessa classe, então aqui no acoplamento o protetor de mão DR6. E no carregador, obviamente, a gente vai estar utilizando aí o tambor de 50 projéteis pra deixá-lo mais versátil possível, não só no modo solo, mas também dupla, trios e quartetos. Obviamente ela vai ficar um pouco mais pesadinha em comparação ali o de 40 projéteis, mas não só a gente vai estar utilizando o acoplamento pra poder compensar isso, fora também que esses 10 balas a mais conseguem levar um inimigo a mais, então é, cara, é excelente, é obrigatório a utilização desse tambor, fora também que essa sub atira super rápido, né, 857 de RPM, é super rápido, então quanto mais balas melhor. Então aqui no carregador o tambor de 50 projéteis. E por último, mas extremamente importante, a coronha, que a gente vai estar utilizando aí o sem coronha pra poder maximizar a mobilidade da nossa sub, fazer com que ela literalmente voe aí no mapa, não só você vai se movimentar bem rápido com ela, mas também ela vai auxiliar na velocidade mira e principalmente a velocidade corrida pra disparo, então o tempo de reação a gunfights a curtas distâncias vai ser extremamente melhorado, fora também a gunfights a médias pra você poder mirar mais rápido, então como eu disse ali na parte da boca, ele vai melhorar bastante ali o controle de recuo pra gente poder utilizar o sem coronha, porque o sem coronha tira bastante recuo da arma, então você utilizando aquela boca, ele vai praticamente anular aqui o efeito da coronha e só vai deixar o benefício que seria ali a mobilidade e o manejo, então cara, é obrigatório nessa classe você estar utilizando aí a coronha sem coronha. Como eu disse, depois do buff, a Striker 9 tá excelente de se utilizar, não só tem uma mobilidade insana aqui nesse setup, mas também um alcance dando muito bom, sendo bem efetivo até ali seus 20 metros, então se você for preciso acertar bastante tiros do peito pra cima, é uma arma que te recompensa bastante e eu tô feliz demais, cara, por conta desse nerf que teve na WSP Swarm, né, pelo menos, a gente sabe que as dozes de fogo ainda não foram nerfadas, mas pelo menos a WSP Swarm aí foi nerfada, então tá dando espaço pra outras subs se destacarem e com certeza a Striker 9 tá fazendo um estrago tremendo, tá até batendo de frente com algumas dozes aí e é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês, então espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe e se curtirem, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se não forem inscritos e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe que tá muito, muito forte, então é isso, espero que vocês curtam o vídeo e bora ver essa arma em ação. Você gostaria de não só ter todos os meses novas skins aí pro Warzone, fora também assistir filmes e séries, resgatar jogos aí no PC e também ter músicas ilimitadas pra você ouvir sem anúncios, sem pagar nada, então cara, se inscreve aí na Amazon Prime, teste grátis por 30 dias, clique aqui na descrição e no comentário fixado, ou no comentário fixado, pra você poder aí acessar essa página e iniciar o teste grátis de 30 dias, obviamente pra você iniciar esse teste, você vai precisar de um cartão de crédito, mas não se preocupe, isso é padrão aí pra qualquer assinatura atualmente, tanto aí a Netflix, como a HBO Max, a Disney Plus, então isso é padrão, não se preocupe e você não vai ser cobrado em nada, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento e resgatar tudo, cara, não só você vai poder ter frete grátis aí na Amazon, mas também usufruir de filmes e séries aí na Amazon Prime Video e principalmente aqui na Prime Gaming, onde a gente vai resgatar não só as nossas skins aqui no Warzone, mas também conteúdo de outros jogos, como Valorant, League of Legends, Apex, fora também que todo mês você vai poder baixar vários e vários jogos, resgatar vários jogos lá na Epic Games, também jogos pagos e também ser inscrito lá na Twitch, né, então agora a gente vai voltar a fazer lives por lá e todo mundo que for inscrito na Twitch vai ser considerado praticamente o membro level 1000, então toda sexta-feira a gente vai jogar junto aí, então, cara, aproveite, 30 dias grátis, cara, não vai custar nada, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento, tudo quando você cancelar vai continuar com você, não se preocupe, então, cara, clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra você aproveitar esses 30 dias grátis da Amazon e não perder mais nenhuma skin, cara, todo mês tem skin nova aí no Warzone, fora também pra você poder jogar comigo aí toda sexta-feira que vai ser bem bacana, fechou? Então é isso, espero que vocês tenham curtido aí essa dica, não se esqueçam mais uma vez, clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra aproveitar aí sempre os 30 dias grátis da Amazon Prime, fechou? Então é isso, bora continuar aí com a gameplay de hoje. Os caras jogando de duas aí, o Pump achando que tá... Nossa, quase, achando que tá de remaker, Pai, não tá entendendo, é nada. Cara, ele tinha tomado tiro de sniper, mas né, da onde? Ui, daqui, rapaz. Nossa senhora, era daqui, mano. Tá, o que falta pra gente é... Work pra recarregar mais rápido, né. Aí a gente já fica divas. Que arma já testando agora? Agora é a Striker 9, mano. Strikerzinha. Grau 556? Cara, eu não duvido dela voltar não, cara, já que a gente tem a... A sub nova, e a sub nova praticamente deve ser da família da Grau, cara, porque ela tem um cano igualzinho da Grau. Então, pode ser um pequeno spoiler aí. Meu Deus, amigo. O que você tá fazendo aí, mano? Você não tinha faquinha não, amigo? Que isso, cara? O cara para a Johnson. Eu não tenho a faquinha, né? Joga Lobby Gringo? Pior que eu não tenho essas paradas de VPN, mano. Aí eu não consigo mudar a rota, não. Tem que ter aquelas paradas de T-Lag, né, sei lá. Vixe Maria. Não daram, não daram. Eita, esqueci que eu não tô com os perks top do top. Comprar o Vantzão aqui. Oxe, cadê o cara? Tá aí o cara. E aí, eu vou te dar um dólar de novo. O cara é muito idiota Boa barco O quadrão não mata Boa caçada É, eu já É, os consagrados Novamente É mano, eu acho que tá melhor jogar Solo quarteto, mano, namorou Pô, se esse cara tiver selfie É a maior brincadeira do planeta Terra Mano, é três caras juntos Três caras de escudo Juntos Pô, se esse cara Pô, se esse cara Os caras jogando junto Marquei os outros operadores desse quadrão Vai pegar ele Meu Deus É, hoje solo Tá só Os diferentes jogando Aquela não vai dar pega não É, pô Triste que eu não tô com termito Essas paradas Galera E aí E aí E aí E aí E aí Ah é, o som do jogo tá baixo, é verdade, peraí, eu vou arrumar isso aí, é porque eu tinha colocado low fight, tinha esquecido, peraí, esqueci, é. Agora sim, pronto, pronto, tinha esquecido, peraí, eu tava com o low fight, eu não queria deixar o low fight muito alto, pra não tomar o famigerado copy, né, copywriter, vou far a lock lute 300, não, é nerfar agora mano, já foi, acabou-se. Não sei se vale a pena muito vir pra cá não mano, queria usar mais a Stryker 9. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ai ai. Essa menina nova é boa, é muito boa cara. hoje a sub 9 é a top 1 da subs mano. Pelo menos 2 dozeiro ou 2 escudeiro já foi embora. Rapaziada, tem alguém vivo. Rapaziada, tem alguém vivo. Rapaziada, tem alguém vivo. ''Ai, ai mohi''. Ai ai mohi''. Ai que braulis. Vamos ver pra onde vai fechar isso aqui Será que era o cara que tava no top? Tô com medo de uma snipada do cara lá Esse cara é todo de dança O cara só querendo contato com alguém O cara só queria um amigo Olha o camper Olha o camper Tá perdendo o terreiro, atireza O cara só querendo É isso aí, mano Cara, Stryker 9 tá muito boa Muito forte O bom é que eles buffaram as subs E agora é com o nerf da WSP Swarm Tem bastante subs que dá pra jogar agora Tipo a MR9, a nova sub, Stryker 9 Pra mim hoje eu acho que essas seriam as mais tops Porque a Stryker 9, o bom dela é que ela tem um recuo muito baixo Ela tem um dano, pô, bem consistente E ela é muito rápida A MR9 tem muita munição E é muito boa também O recuo é bem baixo Agora depois do nerf da WSP Swarm Dá pra usar umas arminhas aí E vocês viram que até que dá pra Bater de frente um pouquinho com as 12, mano Dá pra, se não errar tiro ali... Tá bom Tá bom Tchau